Gente, ó, começou ontem, Power Couple Brasil 6. Tá congelada aqui. E olha, já começou com 30 o Power Couple. Gente, ó, a gente já sabia, né, que esse ia ser quente, né, pela proposta. E a divisão de quartos já provocou ali uma confusão. Logo no primeiro episódio, né, o público acompanhou aí como ia ser a entrada, como foi a entrada da galera na casa. E a divisão dos quartos, gente, já foi um problema, né. Ela escolheu ali quais aposentos iam ficar, já aconteceu treta. E a gente já pegou uma treta aí que sai de todos os lugares, batendo boca. Botaram até o nome da Jojo no meio. Meu Deus! E o Jojo nem tá lá. Cadê o vídeo? Vamos ver. Tá bem chato, assim, bem chato. Só que aquilo, a gente não fez nada pra ele, né. Até onde a gente sabe, a gente não fez nada, então não tem motivo. Vivi, tu me escrajo jojô todinho, agora eu tô louco também. É isso. Não fala da Jojo. Palhares. Seus barraqueiros. Palma Torá, já que eu sou barraqueiro? Ah, cartolando. Cartolando não, cartolouco. Cartolando, cartolouco. É cartolando mesmo aí já tá, né. Gente, que... Aí já entra ali, chamou na outra de barraqueira e já faz uma comparação com a Jojo. Aí já não curti ele já. E já querendo causar... E você viu a expressão da ruiva? Nossa, um papo, né? E já teve briga. E já teve outra treta depois aí das provas, gente, olha lá. Ah, como? Quatro das... Eu já falei uma... Não sei também, eu não te falei isso. Eu não sei o dono da razão, você não é o dono da razão aqui. Então é isso, eu não posso me corrigir, não. Pô, só. Quatro das minhas cotas que... Meu Deus! Tá me dando bola, a gente não curiu. Confusão que teve aí a prova e a aquarela que as mulheres participaram, né, as esposas, as namoradas e onde os maridos, eles iam lá e faziam suas apostas. Parece que os maridos apostaram super alto e as mulheres não foram bem e já aconteceu treta e já estão brigando. E Rodrigo, nem começou o bagulho, já tá assim. Meu Deus do céu, hein? O negócio já tá pegando fogo, o povo já tá pondo um dedo na cara do outro e não sei o quê. E será que esse vai acontecer uma coisa mais séria? Uma treta? Uma agressão de verdade? Não, não é expulso, né? Ah, mas esse povo anda meio sem controle, né, Rodrigo? Ó, apri...